Olá, na aula passada você conheceu novos acordes, praticou exercícios em ritmos variados e uma nova sequência em tablatura. Dando início a nossas aulas, vamos ver um trechinho da história do violão. O luthier responsável pelo desenvolvimento do violão moderno foi o espanhol António Torres Rurado. Dentre as inovações criadas por Torres para o violão, podemos citar o comprimento das cordas e o início do uso das cordas de nylon, que garantiu maior duração e qualidade sonora das cordas. Com isso, as cordas de tripa caíram em desuso. Outras modificações foram a caixa de ressonância, o braço e a utilização de cravelha mecânica, que conhecemos hoje como tarraxa. Mas a principal mudança feita por Torres foi no tampo harmônico, onde foram inseridas algumas tiras de madeiras, que asseguravam maior distribuição dos harmônicos, aumentando o equilíbrio sonoro. Logo, a nova versão do instrumento desenvolvida pelo luthier popularizou-se, já que seu ateliê era frequentado pelos mais exímios violonistas, recebendo encomendas de vários países, até mesmo da América do Sul. Fique agora com o professor Adonai. Olá, bem-vindos a mais uma aula de violão. Nós vamos começar a nossa aula falando sobre o ponto de aumento. O ponto de aumento, como vocês podem ver, é esse sinal ao lado da figura rítmica. A função dele é acrescentar a essa figura a metade do valor que ela já vale. Ou seja, se a semibreve, como nós podemos ver aqui, vale 4, colocando o ponto de aumento ao lado, ela vale 4 mais a metade dela, que é 2. Ou seja, ela está valendo com o ponto de aumento 6. Agora, vamos tomar outro exemplo. Mínima, mínima, só vale 2. Mínima, com o ponto de aumento ao lado, valerá 3. Porque acrescentou 1, que é a metade de 2. Certo? Vocês estão vendo a semibreve com o ponto de aumento. Ela valerá 6, então vamos contar até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, vemos a mínima. Nesse caso, com o ponto, ela está valendo 3 agora. 1, 2, 3. E assim também acontece com as pausas. Se você tem uma pausa de semibreve, que só vale 4. Acrescentando o ponto de aumento, ela valerá 6. Funciona da mesma forma. Você vai ficar 6 tempos parados. A música que nós vamos aprender hoje é a melodia de Ode à Alegria, de Beethoven. Apenas um trecho desta peça musical. Para essa melodia, cada dedo tocará na sua respectiva casa. Assim, você evita de utilizar apenas um dedo e ficar movimentando ele para cima e para baixo, de um lado para o outro. Nós vamos utilizar a leitura rítmica, que a gente já viu em aulas anteriores. E também vamos utilizar a leitura de tablatura. Como vocês podem observar na arte, nós temos na segunda linha o número 0. Ou seja, a gente vai tocar a segunda corda solta. 0 indica a corda solta. Então vamos lá. Então, depois da corda solta, eu tenho o número 1. Ou seja, casa 1, que eu vou tocar com o dedo 1. Na sequência ficará. Ok. Depois dessa nota, vai vir o número 3, logo depois dele. Ou seja, indicando que eu vou tocar a casa 3. Duas vezes. Todos esses números estão na linha 2. Ou seja, você vai tocar essas casas na corda 2. Até aí ficará. Depois disso, a gente volta para a casa número 1. Depois, corda solta. Agora, observem que o número não segue mais na mesma linha. Os números no gráfico, eles abaixam. Eles vão para outra linha, para a linha 3. Isso quer dizer que esses números que estão nessa linha 3, vão ter que ser tocados agora na corda 3. E não mais na 2, como a gente já vinha tocando. E vai ser o número 2. Como aparece o número 2, casa 2. Com o dedo 2. 0, 0. 2 de novo. Aí eu voltei para a corda 2. Os números voltaram para a corda 2. Então, vou tocar na corda 2. Nesse caso, 0. Duas vezes. E voltei para a corda 3. Agora, eu vou executar a música, a melodia, até agora, contando o tempo de cada compasso. Os tempos de cada compasso. Na segunda parte da melodia, eu já vou tocar, lendo direto na tablatura. Atentem para as figuras que estão acima da tablatura. Elas vão indicar o quanto cada nota vai durar. Agora chegou a nossa hora de tocar música, tanto fazendo acorde, quanto fazendo ritmo. Para isso, a gente vai utilizar da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Como a gente já viu todos os acordes maiores, eu vou pegar três desses sete acordes que a gente já viu, que serão os acordes de Ré maior, Lá maior e Sol maior. Para isso, nós vamos ter letras, que são as cifras separadas por barras, que vão ser os compassos. E em cima, nós teremos as figuras de quanto tempo você vai ficar fazendo esse ritmo com esses acordes. Por exemplo, se eu tenho uma letra D e em cima a semibreve, que vale quatro tempos, eu vou fazer este ritmo, para baixo e para cima, quatro tempos. Eu vou contar até quatro. Veja. Um, dois, três, quatro. Ok? E se lá estiver apenas uma figura que vale dois, que é o caso da mínima, eu só vou contar... Aliás, eu só vou tocar este acorde por dois tempos. Vejam. Um, dois. E paro. A gente vai passar do começo ao fim, e depois você vai ouvir a melodia e tentar acompanhar junto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sol maior. Dois, três, quatro. Ré maior. Lá maior. Ré maior. Repete. Sol maior. Lá maior. Ré maior. De novo, Ré. Sol maior. Lá maior. E Ré maior para o final. Ré maior. Vale ressaltar que essa música é um baião, mas para esse exercício, como a gente está focando na troca de acorde, a gente modificou o ritmo para você não ter tanta dificuldade ao executar dessa música. Agora, vamos tocar ouvindo a melodia da música. Ela vai ser solada também ao violão e a gente acompanha os acordes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 A gente se vê na próxima aula. Até lá! Na aula de hoje, você aprendeu sobre pontos de aumento e a leitura de melodia em tablatura. Tocando sua primeira música. Pratique cada exercício e até a próxima aula, onde você terá novos desafios. Legenda Adriana Zanotto